Bom dia Chagas, estou em casa, estou me recuperando, respiração está um pouco carregada ainda, um pouco de contaminação no pulmão, muita crise de tosse, é paladar, tudo que eu coloco na boca é doce, é um sabor só, um sabor muito ruim e nesses dias aí já perdi oito quilos devido a alimentação, mas estou bem melhor, já estou me recuperando, estou indo para o hospital todo dia, né, tomar medicação, mas acredito que nos próximos dias eu já posso andar na rua com mais tranquilidade aí. Meu recado é para as pessoas que se cuidem, né, se tiver que vocês saiam, façam suas coisas, né, eu não sei aonde que eu peguei, não foi em festa, nada, não fui para a festa nesses últimos meses, provavelmente foi em algum lugar no trabalho, mas enfim, vamos se cuidar, vamos se ajudar, que as sequelas do Covid judiam muita gente, principalmente que nem eu que sou hipertenso, sou obeso, né, a gente fica com muito medo aí das sequelas pós-Covid, e é isso que a gente tem que se cuidar, muito obrigado, um abraço e tudo é bom.